Música Vou-me embora, vou-me embora, aprenda a mim Eu tenho muito o que fazer Vou-me embora, vou-me embora, aprenda a mim Eu tenho muito o que fazer Tenho de ir para o meu, aprenda a mim Eu tenho muito o que fazer Tenho de ir para o meu, aprenda a mim A rodeio preta minha Nunca pude o bem querer Tenho de ir para o meu Venho de ir para o meu, aprenda a mim No campo do bem querer Venho de ir para o meu, aprenda a mim Blin' 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 Amém.